Gente, vou só falar aqui rapidamente desse conjunto de sofá, né? Porque é um conjunto realmente, é um sofá com duas poltronas, que ela me falou que era da sua casa. Era da minha casa, era da minha mãe, quando eu era pequena. E assim, ele é um torneado, ele é de jacarandá, e a parte interna, a parte que não está visível, ela falou que era de uma madeira de péssima qualidade, e que deu toda cupim, mas o móvel está intacto, né? Porque o jacarandá, ele é quase que impermeável. E o Odaildo, que é nosso sofador, ele é realmente, ele faz mágica. Ele restaurou tudo, conseguiu fazer o móvel ficar como novo. Com certeza. Aqui também ela tem um espelho antiguinho. Também. E tem aqui, ela falou que é uma, como é que você falou agora mesmo? Que é a galeria de arte popular. Galeria de arte popular. Então assim, muita coisa interessante, pintura, bordado, que me chamou atenção, muito bacana. Aquelas bonecas são de quem mesmo? São da Cássia Macieira. A Cássia Macieira, que inclusive foi minha professora e minha orientadora na faculdade, foi quem me abriu os olhos, assim. Foi a primeira professora da área, da moda, que me orientou a olhar pra dentro mesmo, assim, sabe? Ela sempre falou isso comigo. Ela sempre falou, Luísa, a sua pesquisa está toda aqui, nesse álbum de família que você acabou de mostrar. Ela foi minha orientadora de trabalho final de graduação. Meu trabalho final chamava Em Memória de Mim. Depois que eu fui ver o tanto que isso faz sentido no resto do meu processo todo, né? Muito legal. Com o trabalho. Inclusive a gente tem um produto no Estúdio Veste que é inspirado nas bonecas da Cássia Macieira, que é a fruta-objeto. Que é uma fruta, que é uma ilustração minha, que a gente transformou em bordado. E ela é recheada com os retalhos, assim como as bonecas da Cássia, que eu sei que são sempre recheadas com retalho. Retalho de tecido. Ela veio pra resolver, né? Pra solucionar o nosso descarte de tecido. Então o nosso descarte de pequenos retalhos é todo o recheio da fruta-objeto. Respecchi da Cássia. Respecchi da Cássia. Respecchi da Cássia. Respecchi da Cássia.